Oh, camaradinha! Oh, camaradinha! Camaradinha lá da outra vez conseguiu um trânsito que tá na base quarenta horas. Estou trabalhando na minha equipe, tá ligado? Uhum. É, trabalhando na minha equipe, tá ligado? Aham, um pouquinho mais... É, vale um pouquinho menos. É, daí eu acho que dá uns 30. Aham. Uhum. Ai, ai. Cara, hoje um amigo meu... Que é funcionário, puder também ver e perguntar pra mim e tal, daí... Tentando lembrar qual era aquele... Crossover lá, lembra? Não, é, tem o... Toptal, tem o Crossover. É, tem o Upwork também. É. Cara, tem um monte, velho. Quem quiser... Tem um monte, cara. Um monte, um monte, um monte. Um monte, um monte. Mas é foda as provas, velho. É foda as provas? Cara, tem uns que a prova é foda. Tem uns que eu vi que a gente faz uma prova de ter um projeto real. Não é... Esse... Crossover é assim, é um projeto que a gente mandou pra ti. Não é algoritmo, tá ligado? Toptal é um algoritmo fodido. É, esse... Esse... Esse do Canadá que ele pegou, foi um projeto real. Ah. Teve umas questões fodinhas assim que ele teve que responder também. Mas é... Foi mais um projeto. Mas assim... TopTall é um algoritmo fodido. Mover três milhões de posições no Array. É. E ordenar, não sei como, em quinze segundos. É. Tipo... Tinha uns cinco assim... Eu resolvi dois e... Acho que um só deu dentro do tempo, tá ligado? Aham. Mas mesmo assim... Mas mesmo assim... Mas mesmo assim... Mas mesmo assim os cara... Não, também não é tão bom assim, não. Não, também não é tão bom assim, não. Ah, espaco bem, cara. Depende não, lá... Depende do... De onde tu vai ser... De onde tu vai ser colocado. Ah, depende do cliente, né? É. Mas assim, daí eles perguntam... Ah, tu pode te defender, por que que tu não passou e tal. Daí eu disse... Ah... Esse algoritmo assim... Eu vi coisa na faculdade só, tal. Trabalho com problema mais real. Ah, então tá. Então vamos passar para a próxima fase. É. Onde é que os caras estão, hein? Aqui no contêinerzinho. Ah, távam te ajudando. O DRK, mano, velho. Enemio UAB active. Aqui, atrás do teu... Aqui. Aqui. Cara soltou, soltou pro sniper, que merda. Vamos subir e pegar ele. Ah, vira, subiu de paraquedas. Pula pra onde? Pra onde? Ah tá, então fala, o cara morreu porra. Não, eu falei vamos pegar ele é porque eu não percebi né, vamos pegar o corpo ali, pegar o corpo e fazer um velório pra ele. Calma, calma, calma. Aqui galera, dinheiro aí, vamos comprar um da... Ah, o Vidin tem umas ideias vezes que... Cara, mas o que é que ele morreu? Aonde negra? Olha o dinheiro aqui, eu joguei na caixa. Marca, marca negra. Opa, já matou. Eu acho que ele vai me mandar. Aonde que o cara tá? Vó, vidin, vó, vidin, qual pulou d'out, vidin? Oi. Caralho! Sniper lá do control center Sniper lá do control center Opa, tem uma lupinha aqui para ajudar Obrigada, estou aqui para ficar Eu vou jogar ataque a área Está no banco, está no banco A gente precisa sair daqui E aqui já. Enemies UAB ativo. Boxe de suporte identificada. Marquinha de localização agora. Contratário. UAB ativo. Enemies UAB ativo. Tá ali, tá ali. Ele tá ali na bordinha do murinho ali hein. Tá ali em cima. Vamos pegar ele. Lá lá. Tá lá na marcação mesmo. No roxo? Isso. Eu vi a camisa. Nossa. Queremos. Eu vou subir ali com o Negrete. Estou subindo pelo outro lado. Sai daí. Não vai, não vai, não vai. Não dá pra pegar ele? Dá uma milha aqui. Aí o cara já veio. Boa. 18-minus primed. Ai, aqui é um Sniper. Tem um Sniper ainda. Derrubei um, derrubei um aqui. Ou aqui das barracas, não sei. Ah, o cara se rilou. Ah, Sniper filho da puta. Ah, Sniper não me deixa sossegado? Caralho. Ness, Ness. Ness, Ness. Ness, Ness, Ness. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tem quatro aí, cara. Ai, ai. Não morre, hein? Não morre, não morre. Não morre. Não morre, não morre. Não morre, não morre. É, nasci, 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 nasci. Obrigado por finalizar, Atari. Porque o cara finalizou. Se ele tivesse atirado... O cara finalizou. O cara finalizou. Contato com o infantry. Boa. Tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. Moving on, Shooter. Eu não esqueço disso. O target aparece hostil. Aqui não dá então. Nem pro dedo. Tem um tempo de controle. Estou safe, estou safe aqui, Murrah. Cuidado com o Sniper. O Sniper está onde? Está lá nas barracas verdes. Ai! Ele tirou todas as... As placas. Os caras estão vindo, hein? Eu coloquei trânsito. Coloquei trânsito ali. Olha o trânsito funcionando. Cado, não matei ninguém ainda. Bem-vindo ao time. Trânsito na corrida. Enemio UAV ativo. Trânsito na corrida. Trânsito na corrida. Brinca! Cado, Ranguil. Lá! Tem mais! Tem mais! Tem mais! Sente aqui! Ah, ele pegou pelas costas, né? Quem é ilícita? É aqui em cima? É uma torre pequena. É uma torre pequena. Tá aqui, tá aqui, tá aqui! Deu bem um! Falta mais um! Vai o gás! Calma, calma! O gás está em pé! Manda um novo local! Como que o bicho vai ter que ir embora? Um mais outro! Um menos! Aaaaaaaaah! Acabou numa sequência! Matei três, pô! Tá melhorando! Tava ruim, não tava muito bom, tá? Agora parece que piorou! Agora parece que piorou! Não vou nem falar nada. Vocês estão roubando meus kills. É. Só pode. Faz tempo que ele tá fazendo isso. Não, eu vou até agora. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É um dinheiro, hein? A gente tá com dinheiro. Vamos descer? Vamos lá. O gas está movendo. A gente tá com dinheiro. Contrato de caçada aqui. Tem um contrato rolando aí já. Aqui é ruim. Comprar caixita, né? Comprar caixita. Comprar caixita. Vocês não estão terrados não, não é? Não, estamos lá de baixo. Tô indo pelo terra. Tô indo pelo terra, o brabo. Tocou do Negreter. E ouviu, cliquei errado. Vou comprar caixita, hein? A arma é muito ruim aqui, hein? O gas está se閉indo. Relocatando o sangue. Em cima? Não sei, foi. Foi pra cima? Foi pra cima? Foi pra cima então. Então foi, né? Tchala mera. Se tá em cima, foi em cima, né? Então se tá em cima, temos que subir, né? Porra. Vocês estão bons de lógica, hein? Se tivesse baixo, a gente descia. Brincadeira. Hã? É, é, é. Não é? É, é isso aí. Foi isso que eu pensei, tá ligado? Aham. Sabia que... Vai pegar aqui em cima pra cair aqui em cima. Sabia o que tinha que sair, percebeu. E agora? Vamos pegar o bondinho e descer? Vamos pegar o próximo. Pode ser. Deixa eu só fazer uma baguncinha aqui. Pode ir, pode ir. Encontre você. Entra aqui, entra aqui. Tem gente ali, ó. O gas está na sua cair. O inimigo está atrasando a sua posição. Nós temos que ir. O gas está vindo. Ah, que legal. Eu vim pra minha caçada. Sozinho. Ah, deveria ter esperado, né? Estava muito lenta. Estava muito lenta. Estava muito lenta. Tinha um cara aqui embaixo. Não me engane. Aqui, ó. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Está em baixo. Estou aqui. Boa. Me cura, me cura. Estou aqui. Valeu, valeu, valeu. O gas está entrando. A nova segurança não é de cima. Vamos ter que subir Não, os caras estão à direita Estão à direita 33 metros É, ali onde o Negretti morreu mesmo Eles vão sair aqui Eles vão sair aqui nessa porta Ai, 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 ai Vamos pegar isso aqui, vilinho Tem mais um tosino Tem aqui, tem aqui comigo Aqui, 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 vilinho Marcado, marcado Boa Aê, caralho Os caras não estão chorando Nem acabou ainda, porra Porra, os dois chorando Não sei o que Caramba, ganhamos, porra Essa não era para ganhar, caralho A mochilosa Essa não era para ganhar Era para entrar nos caras, velho É, não vai bater ninguém nessa, caralho Não vai bater ninguém nessa, porra Você não vai bater meus kills, porra Vai bater meus kills aí, caralho Mas não vai bater meus kills aí, irmão E aí, humm Aê, foi bom, foi bom Aê, foi bom, foi bom Porra, fiquei ligando lá na história Marquei pra ti, viu, né? Eu nem vi a marcação, mano Eu só subi ali pra te ajudar E o cara tava de lado Oh, caralho Boa, tio